Pronto, devolve. Cari, né? É. Olha o tamanho do rolo. Moço, velho. Tinha outra, viu? Tinha. Tinha? Tá aí. Vai dar um quilo, com certeza. Nossa senhora. Essa é criada, velho. Tamanho da traíra aí, rapaz. Olha, tá viva ainda, hein? É porque eu já li embora ainda. Essa é bonita, viu? Tava aqui, ó. Se eu for chegando aqui, ela tava aqui. Aí eu consegui bater o facão nela ali, ó. Estou aqui, ó. Na barragem. Na barragem não, no açudo, né? No açudo e jatobá. Nós estamos fazendo a pesquisa aqui, o rapaz aqui. Fazendo a pesquisa aqui hoje, aí. Vim manter no açudo aqui. Demos sorte de encontrar essa giganta. Olha pra você ver o tamanho dela, rapaz. Põe o tamanho do palmo aí. Ó. Não deixa ir embora, não. Dá dois palmos, né? Dois palmos. Deve dar um quilo e pouco aí. Essa é bonita, viu? Acontece gente que tá andando por aí e você encontrar alguma, né? Ela bateu aqui, subiu essa corredeirinha aí, ó. E parou ali na frente. E aí eu consegui. Ó. Tá querendo, tá batendo. Batendo queixo ainda, querendo ir embora, mas tá. Não vai mais não, hein? Agora ela vai pra panela. Essa vai pra panela. Pra fritar. Essa é grande, hein? Tchau, tchau. Obrigado.